Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Mas onde eu vou voltar Eu quero estar junto a ti É primavera Te amo É primavera Te amo É primavera Meu amor Tá nessa rosa Está vendo meu fim Me esqueça É primavera É primavera É primavera É primavera É primavera É primavera Tchau, tchau.